O estresse vai tomar a mente de muita gente nesse período de isolamento. E hoje eu quero dar alguma dica aqui para minimizar isso e a gente sobreviver para viver dias melhores no longo prazo. Uma das piores coisas que essa crise está trazendo para nós é essa questão de isolamento. Somos todos animais, bichos sociais. Ou seja, a pior punição que você pode trazer para um ser humano é isolar ele de outros seres humanos porque isso é fundamental para esse bicho aqui que a gente está discutindo que é o ser humano. Então para você que principalmente vive sozinho, tende a sofrer mais se ficar nesse isolamento, você precisa trabalhar para entrar em contato com mais pessoas. Não tinha momento melhor, vamos dizer assim, para a gente viver isso, que é o momento onde a gente pode estar mais próximo das pessoas, mesmo afastado. Então as redes sociais, o mundo de redes sociais, que todo mundo muitas vezes reclama, ele permite que a gente minimize o efeito de estresse que vai ser causado por esse afastamento social. Uma dica que a gente pode trazer para você, dentre os aplicativos que a gente vê como Zoom, Slack, que o pessoal está falando para trabalhar home office, tem um específico para a galera de game, que é o Discord. É um aplicativo tipo Slack, de chat, coisas do gênero, porém você pode ficar com um grupo inteiro em call a todo momento, que é utilizado para quem joga jogos multiplayer, por exemplo. Então você pode utilizar ele para ficar em contato com o seu time a todo momento, durante o período de trabalho, amenizar um pouco esse aspecto do afastamento social. Outro aspecto importante é manter a sua mente ocupada, evitar um pouco os canais de notícia, principalmente G1. Se você quer se manter informado, a minha dica é assim, olha mais para o Infomoney, menos para o G1, porque o G1 é só sangue, o G1 só vai falar da desgraça, vai ter só desgraça, qualquer coisa positiva não vai ser pauta, é só coisa negativa, porque é o que chama atenção, então eles querem ganhar clique, querem vender anúncio, é assim que eles jogam. O Infomoney já vai para um outro Viesc, é uma empresa da XP, então ela traz a notícia da mesma maneira, mas traz as notícias positivas. E tenta ficar mais imerso nas suas atividades, realizar seus trabalhos e estudar, aproveitar esse tempo ocioso para investir em coisas que você não tinha tempo para fazer, para assim minimizar um pouco mais esse estresse que esse afastamento social e essa guerra que a gente está vivendo vai causar para você. Tem uma dica também que é um livro do Dale Carnegie, que ele fala um pouco sobre como minimizar o estresse e viver melhor a vida, vou deixar aqui embaixo para você dar uma olhada, tem resumos na internet, tem audiobook aqui no YouTube, que pode te ajudar, eu já falei desse vídeo várias vezes aqui no Nuncahead, pode te ajudar também a viver um pouco melhor esse momento que a gente está sofrendo juntos aqui no mundo, no Brasil, mas no mundo todo, boa parte do mundo também está vivendo isso. Dá uma conferida também na playlist do Look Ahead, que tem vários vídeos meus que vão te ajudar, acredito eu, olhar um pouco no longo prazo, é a pauta desse quadro, há dois anos, Look Ahead, olhar para frente, e o que a gente está precisando agora é olhar para frente. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que estão precisando de ajuda e não deixe de comentar aqui comigo o que você acha sobre esse assunto. Sou Daniel Lippert, fundador da V4 Compra e nosso negócio é vendeiro seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho